Sou Natália Unterstel, sou o Lehmann Fellow de 2016, atualmente Superintendente de Inovação no Governo do Estado do Paraná e eu venho hoje dizer para vocês, 8 de março de 2019, que quando uma mulher entra na política, na economia, enfim, em posição de liderança em uma empresa, quaisquer desses espaços, ela pode fazer grande diferença e é isso que as várias histórias de superação que nos contam nesse dia nos demonstrem que são tão importantes, mas ao mesmo tempo é preciso que a gente pense no que muitas mulheres juntas podem fazer quando elas ocupam esses espaços e é por isso que esse é um dia de celebrar, um dia da gente olhar e falar, poxa, a gente está conseguindo, no último ano saímos de 10% para 15% do Congresso Nacional ocupado por mulheres, tem muito mais coisa por fazer, mas essa questão colaborativa e também de quantidade ainda é um grande desafio para nós brasileiros. Vamos juntos e vamos com mais mulheres!